O livro Apontamentos Genealógicos da Família Nunes é o resultado de um trabalho de pesquisa realizado ao longo de mais de 10 anos a respeito da história colonial do Piauí e foi escrito pelo advogado e historiador Reginaldo Miranda. Eu que iniciei há uns 15 anos a fazer uma pesquisa sobre o médio Parnaíba, me interessei inicialmente pelos aldeamentos indígenas ali, enfocando mais no Piauí colonial, que a regeneração foi fruto de um aldeamento indígena, fundado em 1772 e desse aldeamento indígena foi que resultou a cidade. Publiquei algumas obras já, como São Gonçalo da Regeneração, Aldeamentos da Coroás, Alto Devastas da Morte dos Ines Guigues. Outra parte desse material, sobre a família Nunes, por exemplo, que é uma das famílias pioneiras ali na colonização daquela região, eu resolvi organizar essa obra agora, Apontamentos Genealógicos da Família Nunes, que engloba não só a família Nunes, como outras famílias com ela entrelaçada, como os Barbosa Ribeiros, Almeida, os Mendes Vieiros, Sobral. A solenidade de lançamento do livro, que aconteceu na sede da Academia Piauiense de Letras, contou com a presença de autoridades, convidados e acadêmicos da instituição. E foi presidida pelo vice-presidente da casa, o desembargador Otton Lustosa. É mais um título que o Reginaldo Miranda, ele que é advogado, historiador e acadêmico, traz para a literatura piauiense, para a historiografia piauiense. Então, a genealogia é uma ramificação do estudo da história. Então, é um título que vem enriquecer a bibliografia piauiense. O deputado estadual Wilson Brandão, que é membro da Academia Piauiense de Letras, realizou a apresentação da obra literária no evento. O Reginaldo nos passa, nesse livro, uma segurança muito grande das nossas origens, e como também de tudo que a família Nunes fez aqui no Piauí. Na área da política, na área da cultura, dos profissionais liberais. Enfim, ele nos traz um estudo completo da família Nunes aqui no Piauí. Fico muito feliz em poder estar participando desse evento, que é muito importante para a academia. O advogado, ex-deputado estadual e ex-vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Alfredo Nunes, membro da família homenageada na obra literária, também acompanhou o lançamento do livro. É uma família que tem contribuído para o desenvolvimento do Piauí. E o doutor Reginaldo Miranda, que é casado com o Nunes lá de regeneração, é um historiador muito conceituado, se debruçou sobre isso e está fazendo um resgate da chegada e da atuação dessa família no estado do Piauí.